Gente, vamos fazer uma maquiagem nela que está super em alta agora 2020 e 2021 que é uma maquiagem mais clean, onde a pele é mais iluminada e o foco do rosto está no brilho da pele, no viço no olho não teremos tanta informação, estou removendo a maquiagem que ela veio Música